Todas as pessoas que forem entrar na nossa festa terão que ter proteção, sabe mano? Se cuidar com álcool em gel também, vai ter várias pessoas lá distribuindo. Então mano, vamos fazer a parada acontecer. É um momento histórico, 2020 foi um ano foda pra todo mundo. Foda de maneira negativa mesmo, porque o bagulho foi difícil superar. Tá difícil a gente manter e a gente quer voltar com tudo. Então o retorno, mano, tem que ser com o apoio de vocês, mano. As batalhas nunca precisaram tanto dos públicos como nunca, tá ligado, mano? Como nunca. Esse é o momento, mano, da gente ser abraçado, mano. Da gente voltar com tudo. As batalhas do Brasil todo merecem, tá ligado? Um retorno digno. E a gente quer comemorar esses quatro anos da melhor forma possível. E ó, tem uma novidade muito foda. Um dia antes da batalha, vai rolar um futebol. Doze MCs que vão participar, tá ligado? A gente vai filmar tudo isso. Vai trazer conteúdo exclusivo pra o YouTube. Pra todos vocês aí, mano. Que assistem o nosso canal. Certo, mano? Vai ser um jogo irado. Vai ter competição, mano. Também de travessão. A gente vai fazer várias gameplays ali, mano. Do bagulho. No dia do nosso futebol. Tá ligado? Que vai ser um dia antes do aniversário. E eu não vou revelar a data ainda. A data local é só no final da transmissão. Vou deixar você ir aí na curiosidade. Mas tá chegando e vai ser daquela forma. Aê! Os MCs de hoje, mano. Cauã, Zulusão, Nicolás Walter, Naui, Bruno Lima, WM, Mota e Big Mike. Certo? Big Mike. O Bigão não chegou ainda. Tá pra chegar, mano. Tava esquecendo dele. Mas já já o Bigão chega aí e a gente vai começar daquela forma. Hoje só são o MC brabo, como sempre. Tá ligado? E a gente vai chegar como? Votação. Vou explicar a votação de hoje. Público de casa vale um ponto. A plateia presencial que tá aqui vale um ponto. E o nosso irmão, diretamente do Coliseu, Rio de Janeiro, Magneto, será o nosso jurado virtual que vai estar assistindo e ouvindo todas as rimas e também vai avaliar. Então será votação dividida entre público presencial, público da internet e o nosso jurado que está à distância acompanhando a transmissão. E ele já tá online. Salve, salve, Magneto. Firmeza total, meu mano. Deus abençoe. Obrigadão aí por estar com a gente hoje, hein, mano. Valeu. E é isso, galera. Tô muito ansioso, cara. Espero que vocês estejam bem. Vamos pra cima. É, a votação ficou boa. É isso mesmo. A gente tá testando isso. É uma nova forma de votação pra que vocês possam interagir conosco da melhor forma. Já é? E, mano, saiu o site da Aldeia. O nosso site tá pra completar um mês de vida. Muito obrigado a todos vocês que estão comprando. Ó a camiseta da Aldeia, mano. Tá muito foda. Essa daqui é a Taidai. É um dos modelos que tem. Temos vários modelos lá de cores e tal. Tem toquinha, mano. Tem o bucket. Tem bag, mano. Tem, mano, chinelo. Vou mostrar um pouco dos produtos pra vocês hoje, mano. Mas, velho, tá muito foda. Gostaria de agradecer de coração a todos vocês que estão adquirindo nossos produtos, mano. É como se vocês, mano, fizessem parte da nossa família mesmo, tá ligado? Agora, mais do que nunca, porque vocês estão vestindo nosso manto. Tá ligado, velho? É isso, galera. Independente do lugar do Brasil, estamos fazendo entrega internacional também. Certo, mano? Você que mora em Portugal, você que mora nos Estados Unidos, Japão, mano. A gente tem fã pra caralho, mano, na África também. Nossos irmãos da África, de Angola, Moçambique, Cabo Verde. Tá ligado? Que acompanham o Corre da BDA, mano. Gratidão máxima, velho. E, mano, a gente tem vários países que acompanham a gente. Então, mano, obrigado mesmo. Vamos pra cima. E vamos sorrir a primeira batalha aí. E aí Já falo a verdade, eu acho que não tô bem. Às vezes, só os vintes, pera só de razão. Já paro de bolas, soubendo que você é o bem. Já paro de bolas, soubendo que você é o bem.